As lojas de correios mudaram de função. A maioria das pessoas do interior nordestino procura agora os correios para o pagamento de contas. Postagens de cartas são escassas. Os orelhões ficaram esquecidos no canto. Os celulares deixaram de ser novidade. A novidade nos municípios do interior do nordeste é a expansão dos sinais de internet para a zona rural. Sejam eles em pontos comerciais de lan houses ou pontos individuais. Quem anda pelas estradas do sertão nordestino passou a ver mais uma antena nas paisagens dos telhados das residências. Primeiro foram as parabólicas. Depois as antenas de celular. Começaram então a surgir em muitas casas pequenas as redondas antenas que levam em tempo real as notícias e permitem uma rede de relacionamentos online. É o sertão do nordeste ligado no mundo. Tempo.